Olá pessoal, continuando nosso percurso teórico, nossa incursão pelas teorias das semânticas, hoje trataremos da teoria da enunciação. A teoria da enunciação foi uma teoria elaborada por Van Veniste na década de 70 e tinha como principal objetivo responder a pergunta como é que se faz para passar da língua para a fala. Segundo ele, se passa da língua para a fala pela enunciação. Para desenvolver sua teoria, Van Veniste traça a diferença entre a enunciação, considerada por ele o processo, e o enunciado, considerado o produto dessa enunciação. Na aula de hoje trataremos da teoria da enunciação. Antes de começarmos a falar sobre a teoria da enunciação, é preciso situar então os estudos da linguagem até a década de 70. Como eu já disse nas outras aulas, o estruturalismo dominou em contexto o cenário linguístico até a década de 1970, quando emergem trabalhos que se concentram na enunciação, sem, no entanto, desprezar a linguística da fala. Charles Bali, Antoine Cullioli, que em linhas bem gerais trabalhava com uma linguística cujo objeto é o estudo da atividade de linguagem através da diversidade das línguas naturais. Também, M. Van Veniste inscreve seus estudos iniciais na corrente designada de estruturalista. Considerado um grande especialista indo-europeu, ministrou a disciplina de gramática comparativa no Colégio de France desde 1937 até a sua morte. E um dado elucidador sobre ele que permite inscrevê-lo na corrente estruturalista é o de que assistiu a algumas aulas de Meillet, um dos alunos de Saussure. Porém, seu interesse, e além da utilização do método histórico comparado, para estudar numerosas línguas antigas e modernas. Embora a abrangência dos estudos de Van Veniste seja extremamente larga, incluindo seus interesses pela linguística indo-europeia, além das contribuições para os estudos literários, a parte de seu trabalho que tem maior influência na pesquisa em linguística geral, estão reunidos nos dois volumes do Problemas de Linguística Geral, que condensam 46 artigos e duas entrevistas que tratam da história da linguística e da descrição dos fatos linguísticos. Embora seu pensamento tivesse sido influenciado pela linguística sauciriana, conforme já assinalei, tendo em vista que vários princípios propostos pelo mestre de Nebrindo são referendados na sua teoria, as teorias da comunicação que desenvolveu se distanciavam das do mestre em vários pontos, especialmente na questão do signo e na valorização da fala enquanto ato individual. Enquanto a linguística da língua a tomava como objeto de estudo e a entendia como sistema de fechado de signos, Van Veniste mostra o desejo de estudar os fatos da fala, ou seja, a produção denunciados por locutores na situação real de comunicação. Segundo ele, conforme página 139, eis aí verdadeiramente dois universos diferentes, embora abarquem a mesma realidade e possibilitem duas linguísticas diferentes, embora os seus caminhos se cruzem a todo instante. Há de um lado a língua, conjunto de signos formais destacados por procedimentos rigorosos, separados por classes, combinados em estruturas e sistemas, e de outro a manifestação da língua na comunicação viva. Em razão disso, Van Veniste escreve seus estudos na linguística da enunciação, que em seu início consistia em um conjunto de pesquisas cujo intuito era analisar as marcas da enunciação na fala, ou seja, os sinais linguísticos que possibilitam observar a presença do sujeito na língua. Cabe lembrar que, embora o título de fundador da teoria da enunciação seja sempre atribuída a Van Veniste, o interesse pela questão da enunciação remonta aos anos de 1910 e 1920 na Europa e na Rússia, época em que emerge a problemática enunciativa, rapidamente abafada pela rápida expansão do modelo estruturalista. Desse modo, anterior a Van Veniste, Bakhtin já afirmava a necessidade de consideração a enunciação, dado o fato de a linguagem ser fundamentalmente interativa. Por esse viés, Bakhtin passa a pensar na relação do sujeito falante com o seu meio e considera que a enunciação é, então, o verdadeiro lugar da fala, por ele definida como interação verbal. No entanto, é em Van Veniste que se encontra a definição canônica de enunciação. Para ele, a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização. 1989, página 82. Ele compreende a língua no quadro de uma oposição fundamental entre o domínio semiótico, domínio da língua, e o domínio semântico, que é o domínio da fala. Para ele, a enunciação é colocada no campo da semântica e no quadro da frase, que é a unidade do discurso, pois é a partir dela que o locutor pode exercer sua liberdade, excetuando tudo aquilo que se refere à sintaxe. Para ele, a noção de semântica nos introduz no domínio da língua, em emprego e em ação. 1989, página 229. Trata-se, então, de compreender as unidades, o discurso. Nos textos estudados, dentro dos textos estudados, eu selecionei apenas dois, dos quais vamos tratar aqui um pouquinho de cada um. O primeiro texto, intitulado Da Subjetividade da Linguagem, propõe-se a estudar a subjetividade na linguagem, isto é, a presença do sujeito na língua, retomando a questão do elemento subjetivo proposta por real. Nesse capítulo, Banveni se nega a concepção segundo a qual a linguagem é instrumento da comunicação, pois, conforme ele, só pode ser considerado instrumento aquilo que é fabricado pelo homem, e cita como exemplo de instrumentos a flecha, a roda e a picareta. Conforme ele, não atingimos jamais o homem reduzido a si mesmo, e procurando conceber a existência do outro. É um homem falando com outro homem que encontramos no mundo, um homem falando com outro homem e a linguagem e a própria definição do homem. Ano 1995, página 285. Segundo Banveniste, é a palavra que assegura a comunicação e atualiza a linguagem. Segundo ele, é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito, porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é do ser, o conceito de ego. Página 286. A subjetividade é a emergência no ser de uma propriedade fundamental da linguagem. Segundo ele, é ego que diz ego. Ou seja, a subjetividade da qual fala Banveniste é a capacidade do locutor de se propor como sujeito. Página 286. Esse sujeito somente se constitui por contraste, pois eu não emprego eu a não ser me dirigindo a um tu. Desse modo, a linguagem somente é possível porque cada locutor se apresenta como sujeito no seu discurso e convoca um tu. Eu proponho outra pessoa, aquela que, embora sendo exterior a mim, torna-se meu eco ao qual digo tu e que me diz tu. Também da página 286. A essa troca de lugares entre interlocutores no discurso, Banveniste designa polaridade das pessoas e que não implica em igualdade ou simetria, pois, embora o eu não se constitua sem o tu, ego tem sempre um lugar de transcendência. Conforme ele, é numa realidade dialética que englobe os dois termos e os defina que se descobre o fundamento linguístico da subjetividade. Página 287. Para Banveniste, eu e tu são formas linguísticas que indicam a pessoa e, para tanto, afirma que a língua, que uma língua sem expressão da pessoa é inconcebível. Página 287. Ou seja, afirma que toda língua tem marcas formais da enunciação, dentre as quais cita os pronomes pessoais que escapam aos demais signos da linguagem. Conforme ele, eu se refere ao ato individual no qual é pronunciado e lhe designa o locutor. E, mais à frente, afirma que é, na instância do discurso na qual eu designo o locutor, que este se enuncia como sujeito. Página 288. Afirma ainda que desses pronomes dependem ainda outras classes de pronomes que participam do mesmo status. Dentre eles, os indicadores da deixis, palavra grega que significado demonstrar, e é empregada para designar a identificação linguageira dos parâmetros da situação de enunciação. Os dêíticos são formas que recobrem os indicadores pessoais e espaços temporais e podem ser classificados em pessoais, eu-tu, espaciais, demonstrativos adverbios e locuções adverbiais e temporais, adverbios e locuções adverbiais, além de tempos verbais. A partir dessas categorias que o fundamento da linguagem está... A partir dessas categorias afirma que o funcionamento da linguagem está no exercício da língua, ou que a instalação da subjetividade cria na linguagem a categoria da pessoa. Página 290. Um outro texto estudado ao longo da disciplina é o aparelho formal de enunciação, publicado em 1970, originalmente em Langage, revista francesa que se interessa pelos estudos da linguagem, e, em 1974, passou a integrar o segundo volume do Problema de Linguística Geral. Considerado um texto que sintetiza os estudos sobre a enunciação, desenvolvidos por Benveniste, nele o autor afirma que o emprego das formas e o emprego da língua são mundos diferentes, porque, enquanto o emprego das formas descreve as regras responsáveis pela organização sintática da língua, o emprego da língua inclui aquele que fala nos estudos linguísticos. Para Benveniste, não basta apenas escrever o enunciado efetivamente produzido pelos falantes de uma língua, mas é necessário considerar a enunciação, definida por ele como este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização, página 82, pois é a enunciação que permite a conversão individual da língua em discurso, página 83. Elegendo a enunciação como objeto de estudo, Benveniste diz que a relação do locutor com a língua determina os caracteres linguísticos da enunciação que marcam a apropriação da língua pelo sujeito. Para tanto, elenca a realização vocal da língua, os sons emitidos por falantes diferentes de qualquer língua não podem ser comparados, pois são atos individuais, embora a ciência linguística se esforce para eliminar ou atenuar os traços individuais da enunciação fônica. A conversão individual da língua em discurso pela enunciação, e que consiste em ver como o sentido se forma em palavras, e por esse viés é a semantização da língua que está no centro da enunciação. E por fim, a definição da enunciação no quadro formal de sua realização, a qual ele elege como objeto de estudo. Para tanto, assinala que irá considerar o próprio ato de enunciar, as situações em que ele se realiza e os instrumentos da sua realização. Conforme Banveniste, o ato individual pelo qual se utiliza a língua produz o locutor como parâmetro nas condições necessárias da enunciação. Conforme ele, antes da enunciação, a língua é somente uma possibilidade de língua, e é somente depois da enunciação que ela é efetuada em uma instância do discurso. Ela deriva de um locutor, atingindo um ouvinte e suscitando outra enunciação de retorno. Por essa perspectiva, trata a enunciação como um ato de apropriação da língua. O locutor se apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por meio de índices específicos de um lado e por meio de procedimentos acessórios do outro. Página 84. Ao enunciar, o locutor implanta imediatamente o outro diante de si, o que o leva a afirmar que a enunciação é explícita ou implicitamente uma locução. Pois postula sempre um alocutário. Além disso, o locutor tem necessidade de referir pelo discurso e para o outro, o alocutário, essa também é uma condição necessária para a comunicação. Essas são as condições iniciais que regem todo o processo de comunicação, segundo Banveniste, e que levam a pensar em uma questão simples e que não havia sido devidamente abordada, segundo ele, mas que é constitutiva da enunciação, que é a de que, abre aspas, o ato individual de apropriação da língua introduz aquele que fala em sua fala, fecha aspas, página 84. Ao apropriar-se da língua por um ato individual, o locutor o faz por meio de índices específicos ou de um aparelho necessário, conforme cita a página 85. Entre eles, destaca os índices de pessoa, eu e tu, pronomes pessoais, que são produzidos na e pela enunciação, pois eu sempre convoca um tu. Os índices de ostensão, isso, aquilo, os pronomes demonstrativos, que designam algo novo a cada nova enunciação. E os tempos verbais, e cujo presente coincide com o momento da enunciação. A categoria do presente funda a categoria do tempo na enunciação, segundo ele. Assim, segundo Banveniste, todas as línguas dispõem de um aparelho formal para serem enunciadas, e esse aparelho marca a presença do sujeito na estrutura da língua. Podemos dizer, então, que a abordagem enunciativa da linguagem implica ainda uma teoria do sujeito, já que são as suas marcas de inscrição no enunciado que constituem o objeto do estudo. Desse modo, enquanto a abordagem estruturalista ignora a noção do sujeito, o ponto de vista enunciativo coloca no centro dos seus estudos, pois ao defender que o discurso emana de cada falante e a ele retorna, defende também que todas as línguas se manifestam por meio de sujeitos que instauram a enunciação, no momento em que o sujeito diz eu, institui o tu, seu interlocutor e também pessoa do discurso. A teoria da enunciação foi uma resposta às análises linguísticas de cunho estruturalista, que lhe excluíam dos estudos da linguagem tudo aquilo que lhe era exterior. Banveniste sustenta a teoria da enunciação na instância do ego e quenunque, enquanto o mecanismo pelo qual se opera a passagem da língua para o discurso. Não basta, segundo ele, passar da frase para o texto. É preciso ir além dos seus limites internos, convocando o contexto situacional em que o locutor e o alocutário estão inscritos ao produzí-lo. Considera-se por esse viés que o texto foi produzido por alguém em dado contexto situacional e de enunciação e também se destina a alguém. Nesta aula, fizemos uma breve revisão da teoria proposta por Banveniste. E talvez a gente possa dizer que o principal ganho da teoria da enunciação é justamente a de trazer o sujeito de volta para as análises linguísticas. Bom estudo e nos vemos na próxima aula.